Salve galera, muito prazer, meu nome é Danilo, se é a primeira vez que você está aqui no canal, seja bem-vindo Deixe seu like, compartilhe com os amigos, estou dando continuidade naquele conteúdo do Vegas Insana Eu estou em Las Vegas, hoje eu quero mostrar pra vocês o Monte Charleston E... não sei se foi um bom dia, né? Eu vi lá no mapa que estava nevando E... tá 2 graus e tá ventando pra caramba Então hoje nesse vídeo eu vou tentar mostrar pra vocês da continuidade de Vegas Insana É um lugar que eu gosto muito e eu quero trazer daqui pra frente muita novidade Não é novidade, mas mostrar tudo que tem em Vegas dentro desses vídeos que eu vou mostrar ao longo do tempo Vou sair aqui pra fora pra vocês terem ideia, eu parei aqui no único hotel que tem na pista E eu vou mostrar pra vocês como que tá, olha aqui fora como tá Eu vou sair aqui pra fora que faz parte, né? Se tá na chuva é pra se molhar, não é verdade? Mas olha isso aqui O vento tá muito forte Eu vou subir lá no Monte Charleston Deve ser Tentando massa Vou tentar subir lá pra vocês e mostrar O carro é 4x4, mas vamos ver se a gente consegue chegar até lá Me acompanha aí Vamos que vamos Eu vou tentar mostrar pra vocês hoje dois pontos O Monte Charleston, né? Que é uma... tem umas casas parecidas com o Colorado Normalmente eu acho que é casa de... de férias, né? Olha o carro como tá cheio de neve, esse carro que tá vindo aí, todo branquinho, né? E vou tentar ir pro Lee Canyon O Lee Canyon é um ponto onde o pessoal usa pra esquiar Normalmente tem que ter apontamento pra entrar Mas como hoje é dia de semana Hoje é uma quinta-feira Eu vou tentar mostrar pra vocês Tentar subir até lá em cima no topo É um lugar bem legal pra você vir com a família Curtir, escorregar nas montanhas Tem uns pontos bem legais Então vou encurtar a viagem aqui Vou dar uma continuidade assim que chegar lá Beleza? Acompanha aí, fica comigo Parei nesse ponto aqui, muito legal Esse hotel aqui é novo Não tá nem em funcionamento ainda Eu vou até a... o tamanho dessas montanhas Tem um pequeno restaurante Olha o tanto de neve que tem ali E o que eu acho mais bonito aqui é as casas Não sei se conseguem ver no vídeo Mas as casas que tem aqui são muito bonitas Tudo de madeira É um estilo colorado, né? O colorado também tem essa mesma pegada Olha que bonito Legal você ver o branco da neve assim, né? Uma experiência incrível Vamos subir Vamos até o restaurante Vamos dar continuidade Galera, eu não sabia Aqui onde tem o restaurante Provavelmente foi demolido Ou eles vão fazer outro Ou não sei o que passou Mas aqui tinha um restaurante Local muito legal E aqui tem um chalés No topo da montanha Do Monte Charleston Tem uns precinhos bem legais Pra você ficar aqui Tem várias cabanas Então, vou dar continuidade ali Vou mostrar algumas casas Que tem aqui nessa parte da montanha E vou tentar ir lá pro Lee Canyon Lee Canyon é onde tem neve Mais forte ainda E vamos lá Aqui algumas casas que tem No Monte Charleston Algumas das, né? Legal É, vou baixar o som aqui Senão vai sair tudo o áudio do negócio Mas as casas aqui é muito legal, né? Seguimos caminhando agora aqui Para o Lee Canyon Onde tem a estação de esqui Vou tentar parar ali no Overpoint Tempo que tá meio fechado aqui Porque tá me vando Vou pegar um pedaço da pista aqui Pra vocês verem Vamos que vamos O meu melhor amigo é Deus E o segundo melhor sou eu Eu tanto quis Tanto fiz Tanto fui feliz Eu canto X Tanto Péricles Tanto Elis Forcedor do Santos Principal E sei que eu também quis Não ser feliz Mas geral merece Não ser infeliz Prosperei com sua Do meu trabalho Me guardei Lutei Sem buscar atalho Sem pisa em ninguém Sem roubar também E não sei Que hoje meu nome é foda E meu sobrenome é pra caralho Deus olhou pra mim Disse assim Escuta neguim Pega esse caderno Escreve em cada folha Até o fim Eu disse senhor Sou tão tímido Sinto uma pavô Só subi no pão Pra perna congelou Mas odeio o Brasil Sentei na mochila Foi 50 mil Pão em mão Na rodoviária Passando uma fã Quem viu, viu É galera Tá difícil chegar Olha isso O carro é 4x4 Mas meu Tá nevando muito O controle de tração Aqui tá Pedalando pra caramba Muita neve O carro parou Muita neve Batilhando muito Então Vamos parar E vamos voltar Galera Vou finalizar o vídeo Por aqui Eu não consegui Até o Lee Canyon Porque tá nevando Pra caramba Essa pista aqui Que leva pro Lee Canyon Ela Tá com muita neve E o carro Meu Não deu tração Perdeu toda a tração Mesmo sendo 4x4 Tem que ser um pneu especial Pra neve mesmo Não adianta E Eu não tenho experiência Com neve Então Não vou arriscar Porque é muito perigoso Perder o controle do carro Então Finalizar com essa vista Incrível aqui Então Esse aqui é o Monte Charleston Fica a praticamente 45 minutos De Las Vegas Praticamente 45 milhas Do centro de Las Vegas É um lugar bem legal Tanto No inverno Quanto no verão É um lugar bem bonito Pra se ver Vale muito a pena Passear aqui Conhecer Então Eu voltei aqui Ainda filmei um pedaço Da pista lá Porque Não dá não Infelizmente Não dá pra dar continuidade Espero que você goste Do vídeo Eu vou fazer mais vídeos Como esse Mostrando outros lugares De Las Vegas E é isso aí Tamo junto Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Juntou Tchau